Essa é a Secretaria de Turismo de Tibagi, um lugar maravilhoso, paradisíaco, gente. Pensa no lugar bonito, o rio bem de frente, um rio lindo. Ali é onde vai para Castro, então fica bem na saída indo para Castro. O lugar é maravilhoso. Pensa num lugar bonito. Nós não temos o drone para gravar por cima para vocês verem, mas mesmo assim com o celular vai dar para vocês verem a imagem. Que coisa mais linda que é. O lugar é especial. E tem apoio, eles tem wi-fi, tem banheiro, tem tomada. Só não tem banho, o banho se quiser vai ter que tomar no rio. E o rio está ali, bem ali. Com aquela área verde maravilhosa do lado. Se você pretende vir em Tibagi, interior do Paraná, ficam uns duzentos e poucos quilômetros de Curitiba, não deixa de passar aqui. Sem contar que mais para frente um pouquinho tem o Guatelá, o cânion que eles chamam, que dizem também que é espetacular. Lá nós ainda não fomos. E não sei se vai dar para a gente ir. Mas essa parte aqui já valeu tudo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.